A estratégia dos três potes, o que é e como utilizá-la. Olá, aqui é o Rafael Yente e hoje eu estou fazendo o resumo da aula prática A estratégia dos três potes, o que é e como utilizá-la, sendo que essa aula está disponível dentro do portal Educar Imóveis e você pode fazer o seu cadastro clicando no link da descrição desse vídeo. Nessa aula você vai descobrir uma estratégia de alocação de ativos bem simples, mas que pode fazer toda a diferença na forma como você lida com o seu dinheiro. Sendo que esses três potes são três locais diferentes para você alocar o seu dinheiro para que você possa fazer investimentos por um lado seguro e por outro lado mais rentáveis. Ao fazer investimentos seguros, você vai ter certeza que no longo prazo você estará cada vez mais crescendo o seu patrimônio. Agora, ao fazer investimentos mais arrojados, ou seja, que podem ser mais rentáveis, você vai reduzir o tempo para poder chegar a um montante que você busca. O problema é que a todo momento surgem oportunidades com potenciais mirabolantes de lucro e muitos investidores decidem alocar todos os seus recursos para essa oportunidade. Pergunta, o que acontece se essa oportunidade mirabolante não der tão certo? Isso mesmo, você vai ter prejuízo nesse negócio. Por isso que é tão importante você ter uma boa estratégia de alocação de ativo. E nessa aula prática, eu te explico exatamente como que funciona a estratégia dos três potes para que você possa ter muito mais segurança nos seus investimentos. Essa aula é exclusiva aos membros do portal Educar Imóveis, sendo que se você ainda não é membro do portal, basta fazer o seu cadastro clicando no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo. Essa estratégia pode ser realmente um divisor de águas na forma como você faz investimentos. Mas é isso então, eu vou ficando por aqui com essa apresentação e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais! Opa, eu já ia esquecendo. Lá na aula prática, eu te conto a história de uma investidora que não seguiu essa estratégia de alocação de ativo e perdeu todo o seu capital fazendo um investimento. Sendo que ela teve que recomeçar do zero. Ou melhor, ela teve que começar do negativo, porque ela ficou devendo milhares e milhares de dólares. A questão é, se ela tivesse usado uma estratégia de alocação de ativo, a sua queda não seria tão drástica e ela poderia se reerguer de forma muito mais rápida e de forma muito menos dolorida. Então, se você quer descobrir como que funciona essa estratégia de alocação de ativo, basta você fazer o seu cadastro no portal Educar Imóveis clicando no link da descrição desse vídeo. Vou ficando por aqui e até a próxima!